O Meu Primeiro Amor O Meu Primeiro Amor O Céu pra mim não tem nenhuma cor Agora sei que estou sozinho Agora estou sem seu carinho E minha vida não tem mais valor É uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei não esquecerás Ah, quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor não retornar O mundo agora é triste até demais O Céu pra mim não tem nenhuma cor Agora sei que estou sozinho Agora estou sem seu carinho E minha vida não tem mais valor É uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei não esquecerás Mas eu sei não esquecerás É uma lágrima eu vi rolar É uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais É uma lágrima eu vi rolar É uma lágrima eu vi rolar É uma lágrima eu vi rolar Agora estou 12 horas Eu estou fazendo several lindos E a margem eu vi rolar 0 Transferia